Foi lançado recentemente aqui no Brasil o aplicativo WhatsApp Business e nessa aula eu vou falar para você alguns benefícios e algumas funcionalidades que essa versão Business do aplicativo pode ajudar você na sua loja, no seu negócio. Nesse exato momento que eu estou gravando essa aula, o WhatsApp Business só está disponível na versão para Android. Ainda não está disponível na versão para iOS, na versão para o iPhone. Mas essa versão para o iPhone deve vir aí nas próximas semanas. Então eu estou gravando esse vídeo no dia 28 de janeiro de 2018. Então se você estiver assistindo esse vídeo muito depois dessa data, com certeza já vai ter também a versão para iPhone para você usar. E lembrando, se você é novo aqui no canal, já se inscreva para receber todas as semanas novas aulas, novas dicas, novas notícias sobre o mundo do e-commerce. Bom, antes de eu entrar nas principais funcionalidades, nas diferenças entre o WhatsApp normal e o WhatsApp Business, é importante lembrar que você vai ter que baixar um outro aplicativo, ele é um outro aplicativo, e aí você consegue transferir as suas conversas, os seus contatos, para esse outro aplicativo. Então o WhatsApp mesmo te disponibiliza uma ferramenta para você fazer o backup das conversas e dos contatos que você tem na sua conta de WhatsApp convencional, para depois você importar tudo isso na sua conta de WhatsApp, WhatsApp, na sua conta de WhatsApp Business. E dessa maneira você não perde nada do que você tem no seu WhatsApp atual. Então uma primeira vantagem para você usar o seu WhatsApp negócios, vamos dizer assim, é porque você consegue criar um perfil. Dentro da conta do WhatsApp Business, você consegue colocar lá as informações sobre o seu negócio. Então horário de funcionamento, você consegue colocar uma descrição da sua empresa, o endereço do seu site, o endereço da sua loja física ou do seu negócio físico. Então ele te dá mais opções para você descrever descrever e detalhar um perfil comercial para o seu negócio. Fica muito mais profissional do que você na conta tradicional. Hoje você não consegue fazer isso porque é uma conta como se fosse pessoal. E no WhatsApp Business você tem essas funcionalidades que permitem você ter um descritivo muito mais completo sobre o seu negócio. E quando você descreve o horário de funcionamento, ele não fica só armazenado como uma descrição, ele funciona também como um limitador. Então se algum cliente te mandar uma mensagem fora desse horário que você atende, você consegue configurar uma mensagem automática, você põe na descrição o que você quiser, avisando o cliente que aquele horário que ele mandou a mensagem você não está disponível, que você vai retornar o contato dele assim que você estiver disponível novamente. E isso tudo de forma automatizada. Uma outra funcionalidade muito interessante do WhatsApp Business são as respostas automáticas ou pré-programadas, que são os replies. É onde você consegue definir, cadastrar e armazenar várias respostas prontas para as perguntas mais frequentes que você costuma receber, todo negócio, toda loja, recebe perguntas comuns. São sempre as perguntas. Quais são as formas de pagamento? Qual é o prazo de entrega? Como eu faço para comprar? Entre outras perguntas que com certeza você deve receber com frequência dos usuários. Aí o que você pode fazer? Você já pode deixar pronta uma resposta, porque as perguntas são em comum. Então você armazena lá 10, 15, 20 respostas prontas, uma resposta para cada uma dessas perguntas frequentes. E quando a pessoa perguntar isso para você, ao invés de você ter que digitar tudo de novo, você só coloca uma sigla, que seria o atalho daquela resposta. Então para cada resposta que você cadastra, você dá um nome para essa resposta, que pode ser, por exemplo, barra pagamento, barra entrega, barra comprar. E aí para cada uma você cria um nome, que vai identificar para você facilmente. E quando a pessoa perguntar, você vai digitar apenas assim, barra pagamento, ela já vai listar, a resposta você dá, o enviar ele já envia. Ou se você digitar apenas o barra, ele já aparece todas as respostas pré-prontas, que tem o barra para você selecionar a que você quiser. Então facilita demais para você responder clientes de uma forma ágil, padronizada e de uma maneira muito mais automática. Uma outra funcionalidade muito legal são as tags. Você pode classificar cada conversa que você está tendo com o cliente dentro de uma tag. E essas tags você pode, você mesmo, criar a tag que você quiser. Então, por exemplo, imagina que você tem uma tag lá, pedido concluído, pagamento aprovado, enviar para a logística, ou retornar contato. Você pode, dentro do seu negócio, identificar quais são as classificações de conversa que você acha interessante. E aí você marca cada conversa com uma tag específica. E aí ele vai criando grupos. Então quando você entra na tag, por exemplo, pagamento concluído, entrando naquela tag, vão aparecer todas as conversas que já estão com o pagamento concluído. Então você conseguiu organizar de uma maneira mais fácil. Aí você tem uma outra tag, que é enviar para o correio. E aí você vai ver todas as conversas, ou todos os pedidos que foram feitos direto pelo WhatsApp, que você já tem que enviar para o correio. Então você vai controlando mais fácil. Então você, dentro do seu negócio, vai conseguir identificar quais são as tags ou classificações que vão facilitar o seu dia a dia. Você cria essas tags e consegue agrupar as conversas dentro das tags para facilitar bastante a logística e o processo do seu negócio. E uma outra função bem interessante é que você vai conseguir ter estatísticas dentro do seu WhatsApp Business. No seu WhatsApp convencional, você não tem estatísticas, métricas do que está acontecendo ali. Já na conta Business, você vai ter acesso a algumas estatísticas para você conseguir ter umas métricas mais profissionais para acompanhar a evolução, para identificar ali aonde você tem que melhorar dentro do seu atendimento. Claro que eu tenho certeza que o WhatsApp vai lançar outras funcionalidades para essa versão Business. Então esse já é um primeiro grande avanço, porque o WhatsApp identificou que as pessoas estavam usando o aplicativo muito dentro dos negócios. Isso foi bem aceito e cada vez mais negócios estão usando o WhatsApp oficialmente como maneira de se comunicar. Os clientes gostam de falar com as empresas pelo WhatsApp, então ele criou essa versão Business para facilitar para as empresas criarem um perfil mais profissional que tenham recursos mais adequados para quem tem um negócio. Para o usuário final, isso não vai mudar nada, o usuário não vai ter que baixar aplicativo nenhum, o usuário continua usando o aplicativo dele normal e vai conseguir continuar se comunicando com a empresa da maneira como era antes. É só para a empresa que vai mudar, na verdade a mudança é que acrescentam novas funções que facilitam demais você para gerenciar o perfil de uma maneira mais profissional dentro do seu negócio. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. Obrigado. 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 Obrigado.